Salve, pareleiros! E hoje nós vamos fazer uma receita simples, mas muito saborosa. Uma panceta na parride. Bora lá comigo? Rapaziada, para nós fazermos essa panceta aqui, eu vou chamar o meu amigo Leco. Bora aí, Leco. Ele vai dar uma auxiliada aí. Tudo bem? E como que nós vamos fazer essa panceta na parride hoje? O que que temos aqui? Vamos bolar aí o negócio. A gente tem a panceta, certo? A manjerona, o alecrim, a salsinha, cebola, vinho branco, alho, sal e a panceta de novo. E a panceta de porco, na verdade, ela é... Eu vou pegar o porco aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É a barriga do porco. A panceta é a barriga do porco, entendeu? Então bora lá. Como que nós vamos temperar aqui? Vamos deixar marinando então. Então tá, a gente pode... Você tá preparando? Vamos começar o preparo disso aí. Então vamos lá. Vamos usar essa mesa aqui? Bora fazer então essa receita aí, né Leco? Vamos lá então. Vamos usar essa tábua aqui. Vamos com essas coisas na mesa. Primeiro a gente vai pôr um sal fino nisso aqui. Tá certo? Posso pedir pra te ajudar, Michel? Bora. Então pica um alhozinho pra nós aí. Tanto isso, vamos lá. Vamos lá. Ó, Michel. Pega e coloca, pega e pica. Droça esse sabor aqui, ó. Fechando as tatias deles. E já pode fazer. Vamos distribuir aqui. Vai largar o ar aí. Vamos distribuir bem isso aqui. Os temperos, a gente vai usar eles tudo grosso e esmagado, pra não ficar depois isso na carne. Porque como vai ficar marinando, não tem porque ficar os pedaços todos miudinhos grudados na carne. Não vamos usar tudo isso aqui não, né? Isso aqui é forte, cara. Aí fica um gosto muito forte da alíquina. Apesar que eu gosto desse troço aqui. Certo? O sal é gosto, né? É de quem gosta. Vamos esmagar bem. Nada muito... E pra finalizar, a gente vai deixar marinando isso aqui num vinho branco, um vinho qualquer. Sem... Como a nossa região aqui tem muito vinho colonial. Acredito que fica ótimo. Só levar à geladeira. E ver o que acontece amanhã. Bom, e aqui a gente fez um... Como a panceta que é uma peça que a gente vai deixar marinando um dia pro outro. A gente já preparou uma peça ontem à noite, né? E temperou, como a gente mostrou no vídeo. Mas também é importante ressaltar que não dá pra se ater muito às temperas. É bom utilizar o que tem em casa mesmo, de forma orgânica, né? Ou o que tem acessibilidade. Léo, como que nós vamos passar a gente aqui agora? Bom, Michel. A gente vai pegar... Como é que ficou isso aqui? Parece que é muito bonito, por sinal. A gente vai puxar a brasa na parrilha aí. Tá fazendo alguma coisa? Já tá uma prazinha boa. Bora lá, então. A gente tá com a parrilha aí, ó. Já tá fincando. A gente vai deixar ela aqui, ó. No segundo andar da parrilha. A temperatura daqui é 5 segundos, que tá legal. Assim, ó. Particularmente, eu não gosto muito de deixar esses verdinhos aqui. Que fica um gosto amargo. Que o sabor já tá nela aqui. Que ficou de um dia pro outro. Ou 12 horas, 15, 18 horas. Enfim. E a gente vai deixar ela no segundo andar aqui por um tempo. Quinta minutos, quarenta. Vai depender do fogo como ele se comporta. E esse caldinho aqui a gente não joga fora, não. A gente vai usar ele depois, marinando a carne ali conforme o assado dela. Já ficou um tempo aqui, então. A nossa panceta. Você pode ver que quase tá assando. A gente vai pôr pra grelha principal. E agora, a gente vai afar ela. E é isso aí. Agora é só esperar. Aqui a gente vai pegar um retalho aqui da panceta que a gente deixou lá pra grelha. E a gente vai fazer outro tipo de assado, né. A gente vai pôr pra urucar também. Porém, a gente vai botar ele pra pôr pra urucar no azeite. Vai deixar assando junto ali, no braseiro, até que assa a parte da carne. Depois nós vamos fazer duas formas. A primeira vai pôr pra urucar direto no braseiro. E a outra, nós vamos botar aqui no firebox. Vai botar uma panela em cima do firebox com azeite. E vamos fazendo a pôr pra urucar dentro do azeite aí. Pra se notar a diferença das minhas pancetas. Isso aqui já tá assadinho. Vai a gente tá virando pra pôr pra urucar, ó. Agora a gente vai mexer no braseiro. O braseiro tá com uma temperatura alta aí. A gente vai deixar agora pra pôr pra urucar. Então, logo, logo tá prontinho isso aí. A gente não pode deixar muito que vai queimar isso aí. Então, a panceta tá pronta já. Prurucado já. Coloca lá na mesa aí. Azeitinho de oliva em cima pra dar aquele sabor. O chão, chega aí. Vamos provar essa panceta aí. Bora provar então o piscô parceiro de na brasa. Parar. Dá pra recomendar aí. Ficou muito boa a carne. E vamos provar o outro pedaço também, né? Pra depois nós comparar. E ver qual vai dar a diferença aí dele. Pro urucar na brasa e a gente jogar lá no... Bom, e a outra panceta que a gente botou ali, né? A gente vai tirar agora. Vamos cortá-la em cubo. Bora cortar ele. E ela vai ficar tipo torresmo, né? Vamos botá-la... Cortá-la em cubo e vamos jogá-la no óleo quente ali. E ela vai fritada ali. E ver como é que vai ficar. E ela vai fritada. Então já está quase... Está pronto praticamente. Vamos tirar aqui, ó. Olha aí a cor desligada aqui, ó. Com torresminha. Está bem sequinho. Vamos deixar aqui a gordura dar uma... Dá uma fritada aqui, ó. E agora a garganta ficou, né? Ficou? Bom... Vai fazer aquele aperitivo... Com aquela cervejinha não tem para matar. E é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. E essa foi mais uma dica de Sábado na Brasa. Tamo junto semana que vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!